Olá pessoal, meu nome é André Taques, eu vim apresentar para vocês a proposta de um festival chamado o Som das Gambiadas. Esse festival tem o objetivo de revelar novos instrumentos musicais, revelar luthieres inventivos, músicos criativos de todo o Brasil. Esse festival então vai selecionar dez instrumentos musicais, dez participantes que terão numa noite de show cinco minutos para apresentar e tocar a sua invenção, o seu instrumento. Ao final da apresentação dos participantes nós teremos um grande peça musical com todos esses instrumentos inusitados e ao final então nós revelaremos os três grandes ganhadores, os três instrumentos selecionados como os grandes ganhadores da noite, primeiro, segundo e terceiro lugar e também teremos um quarto prêmio especial para melhor performance musical. É legal, eu espero que esse festival seja o primeiro de muitos porque vai revelar essa grande criatividade do brasileiro de fazer música, de fazer gambiarras, de reinventar, de reaproveitar as coisas, muitas vezes impulsionada pela falta de recursos. Eu mesmo comecei a construir meus instrumentos porque na época da faculdade eu não tinha, eu queria uns tambores, eu queria uns instrumentos e não tinha muito dinheiro e comecei a fabricar. E essa essência do nome som das gambiarras, a gambiarra surge justamente nisso, uma necessidade de improviso, de solucionar um problema com os materiais que você tem a serradora, tá bom? Esses instrumentos têm que ter alguns critérios, nós temos instrumentos acústicos, instrumentos de percussão, corda, sopro, instrumentos tecnológicos, que instrumentos, pode ser até programa de ensino de música, tratamento de som, não necessariamente um instrumento musical, mas também uma tecnologia nova para se fazer música, também serão aceitas. Então serão dez instrumentos, o instrumento tem que ser ergonômico, tem que ser fácil de transportar, tem que ser fácil de tocar, de se acoplar ao seu corpo, no caso, né? Ele tem que ser afinado, ele tem que se manter afinado, ele tem que ter pelo menos cinco notas musicais, não precisa ser uma escala betatônica, não precisa ser em sequência, as notas podem até repetir, desde que estejam em oitavas diferentes. Cinco notas musicais, então, nós falamos da ergonomia, nós falamos também da inovação. Você, se pegar um violão de lata, é mais um violão que se, né? Então ele tem que ser realmente trazer algo novo, algo que realmente ainda não foi conhecido, não foi apresentado para o grande público. Então a gente espera que seja um festival muito criativo, muito divertido, e que seja o primeiro de muitos para revelar essa musicalidade, o som das gambiadas dos brasileiros. Tá bom? A proposta é essa, espero que vocês tenham gostado.